Gente, estou almoçando agora num restaurante peruano chamado El Grangeiro. Sim, sim. Vai pegar limão da clássica, que é muito buena. E o restaurante peruano chamado El Grangeiro, olha. Fica na bandeira. Vou mostrar o cardápio para vocês e os valores, olha. Olha o preço do suco, super baratinho aqui, olha. Então você que é brasileiro e está vindo para o Chile, vem comer aqui. Fica no passeio de bandeira. É fácil de achar, mas é muita gente, olha. É muita gente no restaurante. Está lotado. Está muito cheio, olha. E tem várias variedades para todos os gostos. Desde poio, carne, peixe. Tem tudo. Tem pino, tem cerveja. Tudo para vocês, olha. Não está caro? Atum, camarão, olha. Está um preço bem acessível. Olha, gente. Esse é o cardápio. Chama-se El Grangeiro restaurante. Aí eles dão esse pãozinho com esses dois molhos. Esse molho branco aqui, gente do céu, o melhor da vida. Eu vim aqui o ano passado e provei a limonada. A limonada é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então eu recomendo muito, viu? Venham para cá. Gente, esse molho branco aqui, olha, ele é divino. Esse branquinho aqui com esse pãozinho é incrível. Mas esse amarelo, esse aqui queima até o... Nossa Senhora, gente. Sai até lágrima dos olhos, isso aqui, olha. Esse amarelo. Eu achei que era mostarda. Aí eu coloquei bastante no pão. Quando eu coloquei na boca, eu falei assim, misericórdia. E não tem nenhum líquido para me tomar. E minha garganta está queimando, está pegando fogo. Mas é muito gostoso. É o Grangeiro, que é um restaurante peruano que fica na Rua Bandeira. É bem bonitinho, gente. Vale a pena, é muito barato também. Então venham para cá, viu? Gente, olha o meu prato, que maravilha. Eu pedi um peito e batata cozida e o acompanhamento eu pedi arroz. Olha isso daqui, que delícia. Foi 6.600 pesos. Super barato. Então compensa muito conseguir ir para Rantiago. Quer comer aqui? Você vem nesse restaurante El Grangeiro. Que fica na Rua Bandeira. É super barato. Vale muito a pena comer, viu, gente? Vale muito a pena porque é super barato. E nós, no Brasil, econômico, a comida aqui no Chile é muito cara, né? Não é tão barato assim. E aqui é super barato. Vale a pena comprar, viu? Vem para cá e almoça aqui. Olha isso, que delanordidão. Muito bom, eu recomendo, viu? Tá. Não, eu microbi elas. Não, eu vou melhorar. Ecua. Que dès 6, testem gehen. C PM! Um, eu sei lágrima, gonna sepromitá. E aí, você vai? C PM! E aí, unavas a palavra a palavra. C PM! C PM! Tá me subornando, gente Minha mãe acabou de me subornar Não, e pior que tem dinheiro Na casa, e ela, olha só Olha o prato do meu marido, mas ele tá com pouca fome É muito exercício físico Que ele faz à noite Olha isso Meu Deus do céu Olha, gente Dá pra duas pessoas comerem Gente Eu tô com medo Gente, agora eu vou provar esse refrigerante Que chama Inca Cola Que é um refrigerante peruano Desde 1935 Aí eu vou provar Pra ver que sabor que tem Peraí, tá Nossa Tem gosto de maçã verde Maçã verde com chiclete É uma mistura de sabor Esse refrigerante Gente, isso aqui é uma delícia Lembra maçã verde com chiclete É cheio de chiclete Não é? Prova, pra você ver Tem cheio de chiclete É gosto de chiclete Maçã verde pra mim Tem gosto Gente, é maravilhoso Isso aqui É do Peru É isso mesmo Maçã verde e chiclete É da Coca-Cola Olha É da Coca-Cola O que que não tem lá O que que não tem no Brasil Coca-Cola Em trás do Brasil Coca-Cola Ó Inca Cola Desde 1935 Ó Alta em açúcar Já fala, né Que é alta em açúcar Olha aqui, ó Coca-Cola Peru Tá tomando pra olhar pro Brasil, né gente Vamos olhar pro Brasil Porque essa cerveja também Vamos olhar pro Brasil Que é a Cusquenha Cusquenha É uma delícia Vamos olhar pro Brasil também Viu, gente Vamos levar Vamos levar De onde que é Peru também Peruana Cerveja Mas esse refrigerante É maravilhoso É engraçado Que você não encontra Em nenhum mercado No Chile Pelo menos Eu nunca vi Nem no Líder Nem nos mercados Aqui famosos do Chile Você vai encontrar Somente nos restaurantes Peruano E eu pesquisei Eu vi que ele é muito famoso E é muito gostoso Eu nunca tinha provado E é maravilhoso É um gosto De mação verde E tutti frutti Sabe, chiclete Lembra o Babalu O brasileiro Ai, maravilhoso Gente É rico É isso Agora eu vou terminar De comer aqui Daqui a pouco A gente se fala Saindo do patronato Mas vamos entrar No meu bar preferido Aqui de Santiago Que se chama La Piojera Melhores terremoto É aqui Hoje eu não vou tomar terremoto Gente Que já bebi demais Terremoto Eu quero tomar uma cerveja Porque eu tô com muito Muito calor Não vou tomar uma cerveja La Piojera E aí Vem aqui Vem aqui Estamos na Piojera Vem aqui 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 Ai, meu Deus Tem até um gatinho Vem aqui 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 Estamos na La Piojera Mores Que é um bar Muito famoso Aqui no Chile Bem rústico Que faz o famoso Terremoto E todo mundo Veve o terremoto Porque é muito famoso E é muito legal Tem muito turista Aqui nesse lugar Tem um segundo lugarzinho Estão ali também Para vocês E é bem rústico Olha, gente A Piojera Igual uma música ao vivo E é muito legal E é muito legal Ah, vai se naquilo ou depois? Por ti O que é isso? Já Em 2015 Em Petalaria E até a música é um vídeo, gente, na Piorreira, hein? Que legal, venham pra cá, viu? Eu recomendo. Gente, esse terremoto aqui é maravilhoso. Olha, o melhor terremoto do Chile você toma aqui na La Piorreira. Olha isso aqui, gente. Olha esse terremoto. Prova. Minha mãe vai provar o terremoto pela primeira vez. Ih, gostou. Ferrou. Ih, ferrou. Minha mãe gostou de terremoto. Gente, isso aqui. Hum. É uma maravilha. O melhor terremoto que tem no Chile é aqui na La Piorreira. É uma maravilha. Uma maravilha. Uma maravilha. Obrigado.